Megalodon, será que o maior tubarão pré-histórico ainda existe? Megalodon viveu 20 milhões de anos e foi o maior tubarão que já existiu Será que ele ainda vive? O que a ciência tem a dizer sobre isso? É o que nós vamos ver agora no Minuto Desconhecido Megalodon ou Megalodonte é o nome que é a maior espécie de tubarão que já existiu na Terra Recebeu por parte dos pesquisadores Esse tubarão branco é a espécie que atualmente recebe o título de rei dos mares Isso definitivamente só ocorreu porque o nosso gigante aqui acabou entrando em extinção Ou será que não? Que é o Megalodon Durante a idade renascentista uma série de dentes gigantes eram encontrados fossilizados Graças às crenças e costumes daquela época eles eram atribuídos a dragões e uma serpente marinha Foi no ano de 1667 que a interpretação finalmente corrigida pelo dinamarquês naturalista Nicolau do Sistema Nicolau constatou que aqueles dentes gigantes não correspondiam à arcadia dentária de nenhum animal conhecido Persecia na realidade a um tubarão Os dentes eram triangulares com potentes serras e podia medir até impressionante 17 cm de comprimento Quando medido diagonalmente Registros científicos As descobertas desse naturalista acabaram virando um livro chamado The Head of Shark the Second Pela primeira vez o Megalodon era finalmente registrado e conhecido pela comunidade científica Com o passar dos anos descobriu-se que a espécie gigante de tubarão foi bastante popular no período mioceno Que durou entre 20 a 16 milhões de anos atrás O nome Megalodon surgiu exatamente por conta do tamanho assustador dos seus dentes Uma vez que o nome significa em tradução literal dentes gigantes Segundo as estimativas e reconstituições feitas pelos pesquisadores da vida marinha Com base em fósseis dessa espécie que foram encontradas até hoje O Megalodon tinha em média de 15 a 20 metros de comprimento O que corresponde a três vezes o tamanho de um tubarão branco Que é a espécie de maior porte que temos referência hoje em dia Geralmente eles chegavam a comer uma tonelada de carne Isso significa dizer que suas principais presas eram baleias e golfinhos O Megalodon existe ainda nos dias de hoje? A princípio quase insistivamente você deve ter prontificado a responder o enorme não Afinal ninguém jamais viu o Megalodon pessoalmente, certo? Mas o que acontece é que de fato existem especulações que garantem que esse animal não entrou em extinção Mas apenas se está se adaptando a viver em águas bastante profundas Que teria limitado o contato entre os seres humanos e a espécie Mas por que essas especulações existem no final das contas? O fato de ter até determinada ocasião não termos uma resposta por parte da ciência Que já determinasse qual período da história o Megalodon teria entrado em extinção Já serviu de base para o surgimento de tais teorias Os boatos relacionados à existência de espécimes vivos de Megalodon Também se intensificaram Depois que a Discovery Channel criou um especial intitulado Megalodon O tubarão é um monstro que ainda vive Mas apesar das discussões da internet e correntes e teorias da conspiração que alegam Assim como os outros animais pré-históricos O Megalodon pode ter sido taxado extinto erroneamente O fato é que os pesquisadores da área não acreditam nessa possibilidade Um ano de estudo realizado pela Universidade de Zurique na Suíça Conseguiu concluir quando exatamente já teria ocorrido a extinção desse gigante do mar Usando uma técnica que analisou mais de 42 fósseis O Megalodonte Eles descobriram que esse tubarão gigante deixou de existir há 2,6 milhões de anos atrás Quando os oceanos teriam passado por um intenso resfriamento As águas geladas eram de longe um ambiente ideal para esses tubarões Que assim como um terço de todos os gigantes marinhos que viviam naquela época Acabaram extintos Você consegue imaginar diante de uma criatura dessa? Conte aqui nos comentários abaixo Se você curtiu esse vídeo, nos siga no Facebook e Instagram Vamos ao Rumo do Desconhecido Essa e mais outras novidades você encontra aqui no Minuto Desconhecido